Ó, mas galera, tem mais gente aqui, vamos chamar o pessoal? Vamos chamar? Vamos lá, vem lá. Vem Ju, Ju, vem cá, nossa da República do Pão de Queijo diretamente, nossa querida Ju, né, nossa mentora, por favor, Ju, quer votar. Agora você entrevista ela. Nossa senhora! Olha só essa troca hoje aqui. Que troca. Ju, pra cá, pra cá. Ju, fala um pouquinho do seu trabalho lá em Minas, tanto como líder inovativa e também como mentora, que você também tem essa atuação muito forte lá. Conta um pouquinho pra quem tá nos assistindo. Bom, gente, aqui no Inovativa, eu sou líder de comunidade em Belo Horizonte, né, os empreendedores desse ciclo 2023.2 estão aqui. Então, a gente tem feito um trabalho de encontrá-los, então a gente teve um encontro no Impact Hub esse ano, fazendo uma retrospectiva, né, a gente dá, eu venho dando apoio pra eles, divulgando eventos, e muitos deles já estão no caminho aí, fazendo pitch, e é bem legal encontrá-los e vendo eles seguindo o seu caminho. Em paralelo, né, Minas Gerais também tem muitos eventos de inovação, muitas universidades, então eu tenho participação de muitas bancas, de mentoria também, de apoio às disciplinas também das universidades, e faço mestrado em inovação, né, então, é, tô no mestrado. Vive isso, todos os dias, né? Exatamente, e no mestrado também, tô caminhando aí pra estudar as comunidades, se Deus quiser, defendo no final do ano que vem. Vou repassar o microfone aqui pro nosso host. O microfone pro nosso amigo aqui. Bom, valeu, valeu. Bom, valeu, valeu.